Como tem sido a sua vida? Você tem andado com Deus e obedecido a Sua Palavra, mas parece que nada dá certo? Quanto mais você ora, mais a situação fica difícil? Então eu quero ler para você um versículo da Bíblia que mostra que não há nada de errado com você. Pelo contrário, você está no caminho certo e está progredindo. Basta olhar com os olhos da fé, veja o que está escrito, a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Muitas vezes, na nossa caminhada com Deus, irá parecer que nada está melhorando, pois as lutas são muito grandes e os problemas tentam sufocar a nossa fé. Mas na verdade estamos crescendo espiritualmente, porque o deserto é a escola do Senhor e um dia estaremos com Cristo para sempre. O dia perfeito no qual o salmista se refere é o dia na sua plenitude, ou seja, ao meio-dia o sol está no seu ápice e não há sombra. Assim também Jesus é o sol da justiça e nele não há trevas, por isso devemos caminhar sempre junto dele. Nós não somos perfeitos, mas estamos em um processo e a cada dia somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes não percebemos mudança em nossa vida, mas a Bíblia garante que se estamos obedecendo a Palavra de Deus, nossos caminhos estão cada vez mais iluminados. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jabes. O seu nome era carregado de pessimismo, pois ele nasceu em meio a dor e o sofrimento. No livro de 1ª Crônicas, capítulo 4, diz que sua mãe lhe deu esse nome porque teve muitas dores durante o parto. Jabes talvez tivesse uma vida fracassada, mas ele não se conformou com esse sofrimento. Um dia ele decidiu buscar a Deus em oração, e isso mudou completamente a sua vida. Ele clamou, ó, tomara que me abençoes e me alargues às fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Assim como Deus atendeu a oração de Jabes, Ele quer mudar a sua história. Mas você não pode ter medo de orar com ousadia. Separa um tempo e abra o coração na presença de Deus. Ele sabe o que você está passando, mas Ele quer ouvir da sua boca tudo o que você precisa e deseja. Depois disso, coloque em prática tudo o que você aprender na Bíblia, e você verá que até as coisas ruins e desagradáveis irão cooperar para o seu bem, e nada poderá impedir o seu crescimento. Eu sou o pastor Antonio Junior, e esse foi o Momento com Deus de hoje. Inscreva-se no meu canal e compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe.